Ah, tá indo pra cair. Ai, que lindo, cara. E aí, tem que parar aí? Tem que parar aí. A gente tem que ter cuidado. Aí vem cá o Brasil. Ai, já tô filmando, pode? A gente é aviação, a gente tá sentindo bastante no mundo. A aviação, vocês tão movendo a pesquisa. Tamo fodido. Vai acabar as aéreas auditivas. Tem dois gols só. Tem uma neurose. 70% que vai pegar o vinho, não tem como. Vamos na loucura. Aí vem, ajuda. Ajuda na transmissão. A ver, Gustavo já se viu. Conta, o que ele disse? Ele estava com um custodio andando. E disse que isso é algo normal para o presidente, porque não é de ele, é da presidência da República. Se encontra com um agente que estava em uma lancha, de os quais são de personal da aviação, que ele disse que a aviação está realmente muito complicada. A pessoa que estava filmando, ele pergunta se pode filmar inclusive. E a frase da qual queria que prestaras atenção, Mauro, é a que ele disse, 70% vai pegar o vírus. Ou seja, é uma questão de tempo. O vão pegar agora, o vão agarrar depois, mas vão agarrar de qualquer maneira. E é uma coisa bastante forte, por suposto, de ouvir o presidente da República, mas mantém a coerência da responsabilidade de andar por aí. E hoje começou a usar barbijo, mas não porque ele queria. Ele começou a usar barbijo porque na capital federal, no Brasil, no Distrito Federal, se a pessoa sai sem barbijo, o multa. E ele disse, não, eu não quero que me multem, vou usar barbijo. É insólito. É insólito este presidente brasileiro. Como está virando Adrián Tamir, que salida tem assim Trump, Adrián? Que deporte...